Oi gente, a gente tá aqui na Rênia do Carioca Shopping e a gente veio experimentar looks de diversos tamanhos Aqui nós temos 38, 40 e 46, gente Será que os looks vão ficar legais pra todo esse tipo de corpo? O que vocês acham? Ah, eu acho que tem looks que encaixa melhor, encaixa pior, no meu caso é vergonha mesmo E tu, Bia? Nem todos os looks vão ficar bons em todo mundo É, também cada corpo tem uma cilheta diferente, também roupos que ficam melhores E vocês, gente, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá? Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo Ative o sininho de notificações e compartilha com os amigos aí E é isso, gente, agora vamos pro nosso vídeo Ó, gente, o primeiro look é esse, ó Essa saia midi que a gente pegou, ela tem estampa de dinossauros Com esse próprio, ele é o conjunto, tá? Eu peguei no tamanho 46, G, né? Isso é G, G Eu peguei tamanho G A Bia pegou? M E a Vivi pegou P E ó, essa blusinha aqui, esse cropped de dupla face É, legal Achei bem bacana E vai, conta aí, primeiro 38, o que você achou no seu corpo? Cara, a blusa, o cropped tá de boa Mas eu só não gostei porque eu tenho quadril largo, então tipo, fica muito assim E eu não gosto Não gostou, né? Não gosto Eu achei que ficou muito longa também essa em você Sim, tipo... Pra CP, né? É... Vai, Bia Eu gostei do cropped, achei o formato dele legal Tipo, eu não só não usaria, talvez por causa da estampa Mas eu achei que o bicho ficou legal no meu corpo Sim, então eu achei que ficou legal É, eu também achei Porque aqui ficou mais curável Gente, então, no meu, eu achei que não ficou ruim Mas eu achei que marcou muito minha barriga E por exemplo, quem tem bundão, pernão, assim Não vai ficar legal porque, ó Tá vendo? Que esticou tanto, parece que, sei lá, ficou meio distorcido Sabe? A estampa Então, assim, eu não compraria o conjunto Mas eu gostei do cropped, eu comprei o cropped separado O cropped também é mais frio do que eu faço Sim, ele mexe bem, eu gostei, gostosinho E é isso Vamos para o próximo look, então Estamos aqui com mais um look Parece que a gente estuda no colégio interno Que titas? Que titas? Vai, Bibi, você que é o 38, fala aqui o que tu achou no seu corpo Então Qual o tamanho que você achou? Esse daqui eu peguei o pé Eu achei que ele ficou muito sacudo Assim, dá para usar, é confortajazinho Porque você não sente nada marcando Mas eu achei ele meio sacudo Assim, meio, sei lá, não modelou O peito levantou aqui, aí ficou meio coisa Mas dá para usar Dá para usar E você, Bia? Eu achei que na Bia ficou... A Bia é o corpo mediano Então, assim, quase tudo está ficando bem nela Eu achei que ficou confortável Ficou direitinho, não ficou tão curto Ficou tranquilo Achei que ficou mais bonito foi na Bia também Porque na gente ficou muito grande E você ficou muito grande E no meu caso ficou muito apertado Então, gente, no meu caso eu achei que ficou apertadinho Tá vendo? Eu peguei o G Ó Mas olha só Aqui tem perna agudando Sabe o que eu estou falando Sabe? Fica subindo Quando você anda, você começa a subir Então, assim, não gostei Eu acho que isso só serviria para você usar com um short Ou com uma leg É, exatamente Ou então até com uma meia calça mais grossinha e tal Mas fora isso eu não usaria, gente E é isso Próximo Por uma chiquitita A pintora toda Mais um look Virar uma pintora Daí a gente pegou esse macacãozinho, né Meio de militar E, gente, vai, Vivi Vai pra frente, gente Eu não gostei por motivos de Eu não gosto disso aqui, meu Então uma parada que amarra logo aqui Destaca isso aqui Eu não suporto o bolso aqui também Aqui ficou muito assim Não gostei Não gostou Eu não gostei Eu sou enjoadíssima Eu não gosto de nada muito aberto aqui Não gosto de nada muito cheio aqui Então não gostei Vai, Vivi Eu achei que, não sei Eu achei que ficou meio estranho aqui Por causa desse Acho que deu uma engordada, né Acho que deu uma engordada, né Não, eu não sei Tipo Me afinou aqui Mas eu achei que aqui Ficou meio estranho Eu acho que ainda larga muito aqui embaixo É Gente, em mim Detestei também Não gostei Porque agora só ficou Marcando minha pochete toda Eu peguei o G Talvez se pegasse o G Ele ia ficar mais soltinho Entendeu? Mas assim É justamente Eu acho que esse bolso O acabamento dele Não tá tão legal Ele tá vindo pra fora, né Ele tá vindo pra fora Ele tá vindo pra fora Então Acho que é mais um look Reprovado, gente É o último É, o que eu mais gostei Foi o do O dinossauro Pra mim O que eu mais gostei Foi o do dinossauro, gente O que eu mais gostei Foi o vestido O meu também foi o vestido E aí, vocês comentem aqui Qual o look favorito de vocês Tá bom? Esse aqui não foi É Esse aqui não foi E o vídeo de hoje foi esse, amores Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro de tudo Vai lá no canal da Bia também, tá Rumo a mil inscritos E o da Vivi rumo a 700 mil Né, Vivi? Minha vida já está mostrando E é isso, gente Beijo Beijo Até a próxima